Hello, students! Muita saudade de vocês! Como estão? Espero que estejam bem, espero que tenham aprendido os School Objects, porque hoje nós vamos continuar a falar sobre eles, tá? Class, what's your name? Who is this? Lembram dessas questions? Não pode esquecer, hein? Tem que sempre ir praticando. Lembram que quando nós estudamos os School Objects, a gente aprendeu uma music? Vamos tentar cantar ela agora? Cantem comigo então, vamos ver se vocês se lembram. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Lembraram dela? Espero que sim. Olhem só, vamos falar aqui com a profe. Yes! Yes! No! No! I don't know. Bem devagarinho, ó. I don't know. I don't know. Ok? Então, yes, no, I don't know. Nós vamos fazer o seguinte. Eu vou falar pra vocês umas frases. Se elas tiverem certas, vocês vão dizer... Yes! Se ela tiver errada, vocês vão dizer... No! Se vocês não souberem, vocês vão dizer... I don't know. Tá? Então, vamos tentar. It's a pencil. Yes! It's a pencil. It's a pencil. No! No! It's a pencil. No! I don't know. I don't know. Então, agora nós vamos praticar um pouquinho isso. Quando você tiver certa, vocês vão dizer... Yes. Quando tiver errada, no. Vamos lá? Então, vamos lá. It's a bag. It's a book. It's a pen. It's a pen. It's a ruler. It's a ruler. Good. Tranquilo, gente? Fácil. Vamos fazer com mais alguns. Deixa eu achar aqui mais school objects pra vocês. Aqui, ó. It's a pencil case. It's a ruler. It's a bag. It's a pencil case. It's a pen. 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 Good. Agora, vocês vão olhar aqui pra tela. Eu vou falar as frases e vocês vão ter que dizer yes or no. Vocês não vão precisar dizer I don't know porque nenhuma imagem vai estar borrada. Tá? Então, todas dá pra saber se é yes or no. E depois nós vamos corrigir. Vamos lá? It's a pencil case. Yes or no? It's a pencil. It's a pencil. It's a pencil case. It's a pencil. It's a pencil. It's a pencil. It's a pencil. Yes. Three. It's a pencil case. It's a pencil case. Four. It's a ruler. Yes. Five. It's a book. No. E a última. It's a bag. Yes. Good. Class, agora eu vou mostrar pra vocês a Ruby e o Spike. Eles vão estar fazendo uma brincadeira, que é assim, ó. A Ruby vai mostrar só um cantinho de um object. Tipo isso que eu vou fazer pra vocês. Vamos ver se vai dar certo. Ela vai mostrar um pontinho só. E ela vai pedir pro Spike. What's this? O que é isso? E o Spike vai ter que tentar adivinhar. Aí ele vai dizer. It's a pen. Daí a Ruby vai dizer. No. Se ele falar it's a pencil. A Ruby vai dizer. Yes. Mas vai ter alguns que o Spike vai dizer. I don't know. Então vamos ouvir eles. E ver quantas que o Spike vai adivinhar. Vamos ver? Então vamos lá. Classbook. Listening 18. Listen to the story. What's this? It's a pencil. What's this? It's a pen. No. It's a ruler. What's this? I don't know. Oh. It's a book. It's a book. What's this? Ruby. It's Otto. It's Otto. No. Yes, Ruby. It is. It's Otto. Spike. Look. It's a pencil case. Oh, yes. E aí, quantos que o Spike acertou? Então a number one tem um pencil. Ele acertou, yes? Number two? No. Number three? Ele falou I don't know. E o number four? Ele achou que era o Otto. Mas ele estava enganado. Porque era a pencil case. Agora, a gente vai listen de novo essa story. E a prof vai parar e a gente vai repetir as falas da Ruby e do Spike. Porque agora vocês vão tentar aprender a pergunta que a Ruby faz. E como que o Spike responde. Ok? Então vamos lá. What's this? What's this? It's a pencil. It's a pencil. What's this? What's this? It's a pen. It's a pen. No. No. It's a ruler. It's a ruler. What's this? What's this? I don't know. I don't know. Oh, it's a book. Oh, it's a book. I don't know. Hehehe. What's this? What's this? What's this? Ah! Ah! Ruby! It's Otto! It's Otto! Ah! Ah! Ruby! It's Otto! It's Otto! Oh! No 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 Yes Ruby, it is It's Otto Yes Ruby, it is It is Otto Spike Look Spike Look It's a pencil case It's a pencil case Oh Yes Oh Yes Good Então a gente aprendeu a pergunta que a Ruby faz, né? Vamos repetir What's this? What's this? O que é isso? What's this? E o Spike responde assim, ali no number one Ele responde assim It's a pencil Vamos repetir It's a pencil Number two It's a Rula Repitam Number three It's a Book Book E a number six Que dá pra ver lá no final It's a Pencil case Yes? Então agora que vocês sabem a resposta It's a Pananã, né? Eu vou fazer as perguntas pra vocês e vocês vão responder Seguindo esse modelo It's a Pananã It's a Pencil It's a It's a Rula, ok? Então Vamos lá What's this? What's this? What's this? What's this? Conseguiram? Vamos corrigir agora. Agora nós vamos mudar. Vocês vão fazer a pergunta para mim e eu vou responder. Então, como é que faz a pergunta? Vocês já vão falar isso para mim. E eu vou responder conforme a imagem aparecer. Então, vamos lá. Perguntem para mim. It's a pen. Pergunta. It's a pencil. Pergunta. It's a book. Pergunta. It's a ruler. It's a pencil case. It's a bag. E agora nós vamos misturar. Quando aparecer esse símbolo amarelo aqui, vocês vão fazer a pergunta para mim. E quando não aparecer nada, eu vou perguntar para vocês e vocês vão ter que me responder. Então, vamos lá. Começando aqui. Sigam a setinha. Eu vou perguntar para vocês. What's this? Agora vocês vão perguntar para mim. It's a book. Agora eu vou perguntar para vocês. What's this? E agora vocês perguntam para mim. It's a pencil. What's this? E a última vocês perguntam para mim. It's a pencil case. Good. Então, na aula de hoje, vocês aprenderam essa pergunta aqui. What's this? O que é isso? E respondem ela. It's a porana. Então, na casa de vocês, nas folhinhas onde vocês estão anotando o conteúdo, vocês vão copiar essa pergunta e vocês vão copiar a resposta. E nesse tracejado, vocês vão escrever o nome de um school object que vocês quiserem. Pode ser bag, pencil, pencil, case, ruler. Vocês vão decidir. E no ladinho, vocês vão desenhar aquilo que vocês escreveram no tracejado. E pintem, deixem bem bonito. E também eu vou pedir para vocês gravarem um vídeo praticando a pergunta que a gente aprendeu hoje. Vocês vão selecionar os objects, vocês vão mostrar e perguntar. What's this? E responder. It's a pencil. Ok? Espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante nessa aula. Goodbye!